Miki está tudo bem? Está tudo bem? Acá estou bem! Acá estou bem! Acá estou bem! Se vocês estiverem bem! Acá estou bem! Acá hoje não estou sozinho em causa! Eu quis fazer uma música aqui para os sozinhos em causa! E composo fiz! Primeiro gravei a Bataria! Depois gravei, depois da Bataria, gravei o baixo! E finalmente dei-lhe com muita alma na voz! Sozinho em casa! Sozinho em casa! Sozinho em casa! Sozinho em casa!